O que é o Anjo Mecânico? A série se chama Instrumentos Mortais e eu recomendo bastante porque é bem legal E essa série é considerada uma prequel, então ela conta um pouco da história antes de Instrumentos Mortais, que é a primeira série dela A capa aqui no Brasil é essa E é publicada pela editora Galera Record E eu achei bem legal porque eles mantiveram esses brilhinhos que tinha também na série anterior e que eu acho lindo E lá dentro não tem nada especial de diagramação mesmo, comprei a versão mais básica E esse livro, ele conta a história da Tessa Gray, que é uma menina de 16 anos que mora em Nova York junto com a tia e com o irmão Os pais dela já morreram em um acidente E acaba que o irmão dela vai tentar, ele tá muito metido com essa coisa de jogatinho, ele é um pouco rebelde E ele acaba em tentar a vida em Londres, que é um lugar que os pais dele já moraram e tem alguns contatos lá E aí nesse meio tempo a tia morre de uma doença E ele manda uma carta pra Tessa Convidando ela pra morar em Londres com ele Assim que ela chega lá, ela é raptada pelas irmãs Dark e Black Que levam ela pra um cativeiro, assim Que ela fica presa nesse lugar E essas irmãs começam a fazer um treinamento com a Tessa Pra ela desenvolver uma habilidade que ela na verdade nem sabia que tinha Que é a habilidade de se transformar em outra pessoa Então ela pega um objeto dessa pessoa e consegue se transformar externamente nessa pessoa E consegue também sentir algumas coisas que a pessoa sente A intenção dessas irmãs Dark e Black Pra desenvolver essa habilidade na Tessa É entregar a Tessa pra um magistrado que a gente não sabe quem que é Que ao decorrer do livro vai se especulando e descobrindo um pouco Não vou contar porque eu não quero dar spoiler E aí os caçadores de sombra meio que descobrem Que essas irmãs estão metidas num clube do pandemônio Que é uma organização, assim, meio ilegal lá do submundo E aí eles chegam lá e conseguem resgatar a Claire, a Tessa Sem nem saber direito o que ela tava fazendo O que ela era ali E levam ela pro instituto E aí que ela vai soltando aos poucos a história dela E a habilidade dela pros catadores de sombra A Cassandra, na verdade, ela é uma das minhas atores favoritas E o que eu mais admiro nela é que ela consegue criar uma trama bem complexa Cheia de ação, cheia de aventura E criaturas diferentes Consegue também escrever romance muito bem Mas o que é mais legal é que ela consegue equilibrar tudo isso De uma maneira que não fica nem muito romance Nem muita ação, aventura e enredo Então ela consegue equilibrar isso muito bem E é por isso que eu gosto tanto da escrita dela E que a escrita dela, que a gente acaba lendo de uma forma tão suave Você nem vê e em três dias já acabou o livro Não tem como não comparar os personagens desse livro Dessa série com da série anterior Então o Will é sim um pouco do Jace Eu achei, na verdade Ele é rebelde, meio imprevisível, todo misterioso A Tessa eu não achei muito parecida com a Clary Do Instrumentos Mortais, não Achei ela mais retraída Até porque a história é muito diferente O contexto histórico é muito diferente A Tessa tá num contexto histórico lá de 1880 Então a mulher era muito reprimida A Tessa acha muito esquisita As outras caçadoras de sombra vestirem calça E lutarem ao lado dos homens Então é difícil julgar porque o contexto é diferente Mas eu acho que a Cassandra vai Concentrar justamente nisso Nas próximas histórias Eu não li, eu só li esse Eu acho que a Cassandra vai usar Um pouco desse aspecto nos próximos livros Que é desenvolver a Tessa Como uma mulher mais forte Mais decidida Que se desenlaça mesmo Dessas limitações impostas Para as mulheres daquela época E eu realmente espero que ela faça isso Então eu não posso falar que é série Que é livro favorito Esse livro não entrou nos meus favoritos Eu não sei porque Acho que ainda tô decidindo ainda Acho que é porque Instrumentos Mortais é muito top E não sei pra onde que essa série vai ser levada ainda Daí é difícil falar se é favorito Se não é favorito ainda Então é isso Essa foi a primeira vídeo resenha E se você tiver algum vídeo resenha no seu blog Por favor, deixa o link lá nos comentários Que eu assisto sim E espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau